A Universidade de Brasília nasceu em 1962, na capital federal, com a missão de contribuir com o desenvolvimento do país. Sua criação envolveu grandes nomes da história brasileira, como os educadores Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira e o arquiteto Oscar Niemeyer. É uma universidade comprometida com a produção, a preservação e a difusão do saber. Preocupada com a formação de cidadãos éticos e socialmente responsáveis, a UNB contribui para o desenvolvimento nacional tecnológico e científico, sendo uma das melhores universidades do país. Conta com 10 cursos de graduação à distância, 105 de graduação presencial, 58 cursos de especialização, 82 cursos de mestrado e 63 de doutorado. São 2.304 professores, 6.960 servidores técnicos administrativos, 30.727 alunos regulares e quase 9.000 alunos de pós-graduação. Conta ainda com 400 laboratórios, 318 grupos de pesquisa, um hospital universitário, um hospital veterinário, uma televisão universitária, uma biblioteca central, uma fazenda e as faculdades de Planaltina, Gama e Ceilândia, além de polos em outras regiões dentro e fora do Distrito Federal. A UNB já formou mais de 70 mil alunos de graduação. Pioneira na implantação de conceito de interdisciplinaridade, a Universidade de Brasília aproximou diferentes áreas de conhecimento. Alunos de administração e economia, por exemplo, cursam matérias em comum. A pesquisa científica é feita em cooperação com instituições de educação superior e centros no Brasil e no exterior. Um dos destaques é o estudo do biocombustível obtido a partir de óleos extraídos da mamona, dendê e soja. O Instituto de Ciências Biológicas desenvolve importantes pesquisas sobre cerrado, venenos de aranhas e cobras típicas da Amazônia. Na faculdade de medicina, enfermidades como a doença de Chagas ganham atenção no núcleo de medicina tropical. Nos laboratórios da UNB, foi determinada pela primeira vez a estrutura completa de uma proteína no Brasil e foi desenvolvida a primeira patente de insulina no hemisfério sul. Foi criado também um propulsor espacial híbrido que utiliza combustível sólido e oxidante líquido. Esta tecnologia permite maior segurança e despesas menores para o lançamento de foguetes. O Hospital Universitário de Brasília atua como centro formador na área de saúde e multiplicador de quadros em pesquisa, medicina, enfermagem, psicologia, odontologia e diagnóstico clínico. São 20 especialidades médicas, 11 cirúrgicas e 11 programas de assistência à população. A UNB possui a Fazenda Água Limpa, onde são realizados projetos acadêmicos e de pesquisa nas áreas agrícola, pecuária, biológica e biotecnológica. As atividades de extensão incentivam a interação e o diálogo com a sociedade, integrando arte e ciência ao ensino, a pesquisa e ao desenvolvimento social em áreas como comunicação, meio ambiente, saúde, educação e trabalho. Em Padre Bernardo, cidade a 70 quilômetros de Brasília, oito assentamentos agrários se beneficiam de cursos promovidos pela UNB, focados na prática da agricultura orgânica. Sítios quilombolas são mapeados em municípios brasileiros, onde negros lutaram contra a escravidão. Essa pesquisa é um grande passo na recuperação da cultura afro-brasileira. Integrada à luta pelos índices de desigualdade social e racial no Brasil, a UNB é pioneira na implantação de cotas para estudantes negros e reserva de vagas para a população indígena. Cerca de 4 mil alunos foram beneficiados por esse sistema. Para levar o conhecimento para áreas menos favorecidas da capital, a UNB promove seu plano de expansão, abrindo novos campi e polo de extensão em várias cidades próximas à capital do país. Informações sobre essas iniciativas estão disponíveis no portal www.unb.br. O investimento em pesquisa, extensão e em experiências empreendedoras bem-sucedidas demonstra a importância da universidade pública para a nação. Categoria na qual, orgulhosamente, se insere a Universidade de Brasília. O investimento em pesquisa, extensão e em experiências empreendedoras bem-sucedidas.